Música Fora a organização não governamental Timor-Leste, queixa membro-governo Nanguito Bacac. Diretor-executivo fontil Daniel Santos do Carmo Hatetem, fontil ralou na queixa sobre o membro-governo Nanguito, nebeba participa e reexpo Dubai, tamba considera lori prejuízo para o Estado. Daniel Mosch, Russo Comissão Anticorrupção, atorralo investigação, clã, liga o evidência nebe fontil apresentou na. Para a Comissão Anticorrupção, há uma polícia especial para combater o crime de corrupção. A queixa me dava me dava me relaciona com a queixa membro-governo Nanguito, ministro e vice-ministro Nanguito, no mos, o delegação, cento e vinte pessoas, nebe, para participar, para participar da Expo Dubai 2021. E razão a mim é a lo queixa para a CAC, tamba tuir informação, o dado será nebe a mim retan, catac, delegação nebe participa e a Expo Dubai, for prejuízo para o Estado. Significa Estado Lacon. Então, o Código Penal Timor-Leste, artigo 23 e 214, for dali para o indivíduo coletivo, o cidadão, o CEDEP, belé ratou queixa, tamba prejuízo para o Estado, e a minha exigência aí, para a carrega delegação nebe, torre Timor-Leste, a minha sugestão é a Comissão Anticorrupção, belé halo-capturação, e a minha exigência halo-capturação, para o membro-governo Nanguito, no mos, o EMA 120, a capturação, o significado do requerência tribunal, e a minha exigência halo-capturação, e a minha exigência halo-capturação, o processo será, tuir padrão legal, nebe, Comissão Anticorrupção, e, carrega será, e já, e já, e já, evidenciou a minha exigência, preenche de um requisito, se comete, irregularidade rumo, ou, actos, se, 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 preenche de um crime, nebe, competência, Comissão Anticorrupção, então, a minha exigência, e, a minha exigência, e, a minha responsável, toma, actos, e, a minha exigência, e, brane, a minha consequência, toma, a hora de, maia, ator queixa. Comissário Comissão Anticorrupção, Sergio Ornai, afirma, que, a minha exigência, a polícia especial, para combate à corrupção, se, a minha análise, no estudo, o processo de lei. Vai, ir, a minha queixa, vai, ir, a minha denúncia, será, a minha instituição, e, são, a minha obrigação, para a tabela, simo, resiste, e, for, a continuidade, vai, a minha processo, e, da minha narrativa, com certeza, a doutora, a minha análise, da clé, e, depois, a minha sequência, será, tu, marças, processual, será, neve, a minha, a minha, a minha lei, será, a minha. Delegação Timor-Leste, Baexpo, Dubai, neve, chefia, o seu ministro, coordenador, no assunto econômico, Joaquim Amaral, neve, filaona, maitimor-leste, o avião, sitilin, no governante, neve, declara, a média, cata, pronto, colabora. Fátima Pereira, Elio Gaio, GEMEN.